Bom, agora nós vamos fazer outro pacote aqui, pacote maior, depois nós vamos fazer. Eu achei legal essa pesagem, porque aqui você consegue usar individualmente, entendeu? Esse aqui é o nosso ácido endobutírico, 6.000 ppm. Eu trabalho só com 6.000 ppm, eu não trabalho com outra marca, entendeu gente? Eu também só trabalho com fornecedor só, mais ninguém. É a mesma coisa de você pegar o seu carro e ficar... Se você está na cidade, seria bom se você está abastecer o seu carro sempre em um posto, sempre. Porque depois você tem como reclamar. Agora você abastece cada dia em um posto que você tem da cidade. Quando a gente sai, vai viajar, aí a gente não tem outra opção. Mas quando a gente sai para viajar, eu principalmente. Quando Deus me dá condições, eu encho quase o tanque, tá? Faço uma economiazinha para não precisar abastecer na cidade onde eu vou. Porque você pode ter problema. A mesma coisa é o material meu. Eu compro o material e eu não abastecer, eu não compro em outro lugar. Porque eu tenho como reclamar depois, né? Então tá aí. Mostrando para vocês o ácido endobutírico, 6.000 ppm. Nós estamos trabalhando com 3 gramas, tá gente? Com 3 gramas, nós estamos trabalhando, tá? Nós vamos... Nós vamos fazer aqui esse material. Nós vamos... É... Nós vamos... Pesar esse material, né? Tá aí. 2 gramas. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Aí. Aí que você vai dar 3 gramas agora. Não deu ainda. Isso. Maravilha. E eu costumo, né? Colocar... Um pouquinho a mais. Pra não ter problema. Né? Esse aqui é o ácido endobutírico. 6.000 ppm. Tá ok? Um forte abraço. Fica com Deus. Continua dando like. E se inscreve no nosso canal. Gerson Lope. Nascimento. Beijo das plantas. Tchau.